Olá galera, aqui é o Gabriel, e hoje nós estamos aqui no Google Gama, porque olha que mapa é esse, Rede Globo, é o mapa da Rede Globo, porque alguém me pediu, aí eu encontrei no Google e ele foi por isso aqui. Ah, e aqui tem mini-games, iniciar em simulação e créditos. Pois vamos, e no iniciar em simulação, tá aqui, iniciar em simulação é onde você pode ver os prédios e a Rede Globo ali, olha. Mas, tem aqui um cara, eu subirenei. Eu não, eu vou subirenei. Subir. É. Aqui, História Logo da Rede Globo. História Logo da Rede Globo. Aqui. Um de nove e setenta e cinco. Ela já tava louca. Essa daqui é dezenove e oito e oito. Mas a cor estava ao contrário mesmo. Aqui é dezenove e nove e três. É, tava montado sim, legal. Isso é de dezenove e nove e cinco. Entendi. Entendi. É, legal. O de dois mil. O de dois mil tava colocado a cor do... a cor bonito, mas... Ela tava muito bonita, mas... Dois mil e cinco. Dois mil e cinco era do novo tempo. E aqui. O de dois mil e oito. É, onde o amigo Pedro nasceu. Dois mil e quatorze. É, nós o que adoramos. Aqui. Será que são banheiros? É. Aqui tem um elevador pra subir. Mas ele tá subindo. É, jornal hoje e jornal nacional. Então, hoje na... Lá no jornal... Lá no jornal hoje... Lá no jornal hoje... Eu tenho que fazer uma notícia. Você me fala que eu tinha... Meu porquê... Perde isso... Olá, boa tarde. Bem vindos ao jornal hoje. E hoje eu vou filmar mais uma notícia. Os carros se bateram, aí o controle não tava dirigido. Tem um cara filmando para treinar de direitos pessoais, mas vai faltar o show do Globoplay. E agora vamos ir no SONAL NACIONAL, SONAL NACIONAL, olha o William Bonner que dá notícias, e estou preso, eu saí, eu saí. Ai, eu quero se soltar, deixa eu se soltar. O William Bonner já está aqui, é o William Bonner já está aqui. Mas o cara filmou ele, e a cor é ali, do que está escrito ali? É, Domingão do Faustão, vídeo só. É, vamos ir no Domingão do Faustão. É, vamos fazer tudo que foi do fogo. Que é nosso rascando fogo, que o pessoal ligou e desligou. Tem mais. Móvel 1, liga. Ligou. Bum. Tu tá rindo. Tá pegando fogo, bicho. Olha só, tá pegando fogo, bicho. Errou, errou. Beleza. Vamos ir pro vídeo-sou. Vídeo-sou é... Começa do... O som da luz. Apresentador é o apresentador. Não é tão alívio em um protestador. Tô uma ideia. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba,-ba-ba-ba-ba. É... Que legal o... O vídeo-sou. Se eu ver se tem mais E não tem mais Vamos ir pro outro canto E agora Vamos ir pro segundo andar Espera aí Ele tá descendo Pessoal, ele tá descendo O elevador tá descendo Agora vai Agora sim, pessoal Se deu o segundo andar Nós não sei o que tem mais Aqui é o outro Pode ir Elevador Tá escrito Mas você é esporte espetacular Longe pro esporte espetacular Aqui, esporte espetacular É o esporte espetacular É o esporte espetacular Aqui, mais um C Mais um C Tá vendo? Aqui é o apresentador com o José O José O José É, o José não existe Mas ele é O animal que Que fala Dá pra soltar a dor E aqui Deixa eu ver o que tá escrito Autosport Caldeiro do Hulk Você é no Caldeiro do Hulk? Sabe quem é o apresentador do Caldeiro do Hulk? Você é no Hulk mesmo Deixa eu ver aqui Loco, louco, louco Tá chegando o Caldeiro do Hulk Legal, Caldeiro do Hulk Deixa eu ver aqui E pro Autosport Autosport é o meu programa Que dá pra ver os carros Aqui, o Autosport E esse negócio Ah, no episódio do Autosport dos carros Eles fizeram um buraco dos pneus Eu tô Eu tô Eu tô É, mas Não dá pra sair Nesse Nesses pneus É Mais um Deixa eu andar Deixa eu Faça aqui O dedo Não, mãe Eu quero ficar sozinha Não Eu sou ele agora Ah Ah, o Autosport tá subindo Ai E ele tá descendo de novo Então Nós vamos pegar o elevador e já voltamos Ele tá vindo agora Vamos 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 ver O terceiro andar Esse é o terceiro andar Que tá escrito Deixa eu ver Em construção Tava em construção Pois Deixa eu Descer Aqui Quase que eu morri E pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar O seu like E me procurar no youtube Escrevando Usar séria E até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau